Se ainda outra gente fez amor Sentava tudo bem e você me deixou De pé de mão na pragaçou Porque eu tô em paz Me diz o que eu vou fazer agora No bem, vou morar no mar Verde pra curar A perda saudade de dar Volta bem me cuidar E hoje eu só fico morrendo e quero Jamais eu só fico, depois eu só fico E quando eu me se ponha, eu já tô aqui Volta logo a mim Volta logo a mim Me diz o que eu vou fazer agora No bem, vou morrer A perda saudade doa O coração não sente Não me diz o que é que eu tô aqui no bar É vendo aí chorando Eu tô me acordando Eu tô me acordando Eu sou a dor da gente Assim ainda outra gente fez amor Sentava tudo bem e você me deixou De pé de mão na pragaçou Porque eu tô em paz Eu tô em paz Não me diz o que é que eu tô aqui no bar Eu tô em paz Música Volta logo pra mim O que é isso? 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 O que é isso?